Quais são as características então de um cão que falta concentração e tem essa característica do hiperdinâmico? Eles costumam, por exemplo, é uma característica que acontece muito, ainda mais quando você deixa num canil, por exemplo, eles costumam se sujar com os próprios dejetos sem se importar muito com isso. Então, são aqueles cães que às vezes você pode observar, se você de repente tem mais canis na sua casa, mais áreas reservadas para deixar os seus cães e você tem mais de um cão, talvez é aquele cão que faz aquele sapateado na sujeira no canil, que joga... Você vai entrar lá no canil, só não tem sujeira no chão, mas nas paredes estão tudo pintada, né? É uma característica de um cão que falta concentração, um cão hiperdinâmico. E se ficam então em ambientes menores, eles fazem isso, eles pisoteiam as próprias necessidades sem problema algum, como se estivesse brincando na laminha ali, tá? Mas nem por isso quer dizer que esses cães são ruins de serem treinados, viu? Olha só, lembra que eu falei do dinâmico, hiperdinâmico e o apático? O dinâmico é um cão que tem um perfil ideal, ideal assim, né? Todos eles podem ser adestrados, como eu falei, e por exemplo, o nosso método CWD 15x15 serve para todos eles, tanto é que eu treino qualquer tipo de cachorro com esse método. Só que esse aqui, ó, eu gosto desse perfil, por quê? Só acende a hora que eu quero e, ó, quando não tem muita estimulação, ele tá zen, como essa daqui, ó. E ela é um foguete, é um raio. Agora, o hiperdinâmico que nós vamos tratar nessa aula de hoje, nós estamos já tratando e vamos mostrar na prática, é um cachorro muito eufórico, louco, né? E o apático já é aquele cão mais parado, que não gosta de ser estimulado, ele não se atrai pelo petisco, pelo brinquedo, pela sua brincadeira na hora para chamar, para motivar ele a fazer os comandos de obediência. É um cachorro que é mais, vamos dizer assim, mal-humorado e dá a impressão que é preguiçoso. É o apático. Esse é um desafio um pouco maior dos três. Agora, o hiperdinâmico, que é ligado no 220, falta concentração, de tudo eu não acho tão ruim, não. Por quê? Porque ele tem uma energia boa. Ele gosta também de interagir com você. Ele é aquele cachorro malucão. Então, não é ruim treinar cachorro malucão. Tem gente que acha que, porque tem um cachorro malucão em casa, é o pior perfil que tem e que acha que aquele cachorro não tem jeito. Se engana você. É um dos melhores perfis para você adestrar. Então, com o método passo a passo, a técnica é possível, inclusive, para condicionar muito bem o foco e a concentração desses cães. E eles podem surpreender aí você e ficar tão bom quanto os cães dinâmicos. Se você tiver o cuidado, a calma e treinar direitinho eles. Inclusive, dentro do método CWD 15x15 online, que nós ensinamos aí para os nossos alunos online, eu ensino também os nossos alunos a construir o foco desse tipo de cão, como construir o exercício de foco para você ter o cão bem atento em você. Por quê? Uma coisa, de fato, isso é fato. Uma coisa é o cachorro obedecer, ou melhor, participar de uma aula de obediência. Um cachorro que presta atenção em você, que fica focado olho no olho em você, ele recebe a informação da sua comunicação de uma forma totalmente diferente daquele cachorro que fica assim, disperso, e olha para lá, e olha para cá, e olha para cá, e olha para lá. E não consegue prestar atenção em você. Então, é muito importante os seus primeiros passos no adestramento do jeito certo, canalizando o foco desses cães. Você precisa fazer treinos de concentração. E aí, é claro, não dá para passar tudo aqui nessa aula, mas eu vou te falar coisas que você pode fazer, por exemplo, no dia a dia. Qual é o melhor momento para esses cães? Por exemplo, quando você vai dar a refeição. Se você já acompanha meu canal e tem horário certo para dar alimentação para o seu cão. Se o seu cão já tem disciplina alimentar. Quando chega naquele horário, ele já está com o estômago roncando de fome. Aquele horário, aquele momento que você tem a faca e o queijo na mão, ou seja, o pote de comida na mão, é o melhor horário para você começar a fazer jogos de foco, jogos de concentração com esse tipo de cão. E ali, pouco a pouco, você cobra poucos segundos a concentração para você entregar o alimento para ele. Você cobra poucos segundos de concentração para você soltar ele do canil também, para você soltar ele de uma corrente. Se você deixou ele preso por algum motivo, por alguns minutos, alguns momentos. Quando você vai soltar, espera. Não solta enquanto ele está com a cabeça na lua. Quando ele baixa um pouco, procura baixar um pouco essa loucura, é a hora dos prêmios. Já entreguei o ouro aqui já para vocês. Já comecei a entregar o ouro. Certo? Então, a base essencial desse tipo de cão ligado no 220, como treinar então um cachorro ligado no 220? Buscando primeiro foco e concentração, que é a fraqueza dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Adestramento, ele é uma balança. Pensa aqui comigo agora. Vem comigo. Adestramento é uma balança para você se comunicar com o cão. Nessa balança, de um lado, tem a motivação. Certo? Motivação. No outro lado da balança, tem a concentração. E elas trabalham em direções opostas. E você tem que saber jogar para balancear essa balança do adestramento. Por quê? Quando o cão tem muita concentração, ou melhor, uma motivação controlada, uma baixa motivação, ele tende a ter mais concentração para o aprendizado. Uma baixa ou controlada motivação, você tem uma alta de concentração. Quando você tem uma alta motivação, ele tende a baixar o nível de concentração. Por quê? A alta motivação, uma motivação em excesso até, faz com que suba a rotação ali, vamos dizer assim, ele fique louco ali, eufórico. Picos de euforia, com a motivação alta, pode trazer picos de euforia, que faz com que a concentração do animal baixe. Ora, e se eu estou falando de adestramento, de ministrar uma aula, de me comunicar com o cão, eu tenho então a perca da concentração, se ele não está concentrado, como que o aprendizado vai entrar com qualidade na mente dele? Entende? Então, esses cães, é como se eles tivessem então uma motivação, um power de motivação, uma euforia desenfreada. Onde está a concentração deles? Lá embaixo. Por isso você precisa de técnica, você precisa estudar, você precisa de ter método.